Já faz algum tempo que prometi trazer as minhas opiniões sobre a qualidade da JBL Bombox. Todavia julguei ser fundamental o passar do tempo para assim poder compartilhar ideias mais seguras sobre este equipamento. Um ano após os primeiros vídeos relacionados a este equipamento, aqui estamos nós, março de 2019, para deixar até vocês uma noção sobre o que você realmente leva para casa quando opta pela nossa JBL Bombox. Tanto os materiais utilizados como este design típico da JBL deram a Bombox uma identidade própria e um aspecto arrojado que no final das contas nos transmite uma única coisa. Resistência Sim, a Bombox possui ótima resistência a riscos, trombadas, pequenas quedas e o que mais impressiona a grande maioria das pessoas. Água Podemos dizer que a Bombox manda muito bem quando o assunto é dar aquele mergulho ou mesmo tomar alguns banhos nos diversos líquidos do nosso dia a dia. Sem muito mais a dizer, neste aspecto considero a construção e design da Bombox digna de uma nota 9. Inegavelmente, estamos diante do maior problema trazido pelo projeto Bombox. Ao contrário do que você possa imaginar, carregar esta caixa não é uma missão das mais simples. Apesar de trazer uma conveniente alça, os seus aproximadamente 5,5 kg não facilitarão a vida daqueles que ousarem a carregá-la por muito tempo. E fica novamente a dica de que ela não caberá em 90% das mochilas convencionais, sendo na grande maioria das vezes indicado mesmo a utilização de um carro para fazer o seu transporte. Assim sendo e por causa disso, eu diria que no quesito portabilidade, uma nota 5 está de bom tamanho para a JBL Bombox. Aqueles que assistiram o último vídeo sobre os diversos problemas entregues pela bateria existentes na Xtreme de primeira geração e também na Charge 3, certamente tem motivos de sobra para ficarem preocupados com este aspecto em relação à senhorita Bombox. Bom, após um ano de utilização nas mais variadas formas e inúmeros carregamentos nem sempre tão inteligentes, parece que enfim a JBL resolveu o problema com a bateria desta semiportátil. Atualmente, março de 2019, seus 20 mil miliamperes continuam a carregar normalmente, permitindo cerca de 8 horas de música, isso em volume alto, e mais de 12 horas em volumes na casa dos 60 a 70%. É certo que somente o tempo poderá mostrar até onde irá esta eficiência, mas por hora uma nota 7 parece bem justa para esta autonomia que em termos de propaganda promete um pouco mais do que aquilo que realmente pode cumprir. Chegamos no aspecto mais difícil de ser representado, afinal, não existem números para guiar uma análise mais ilustrativa e, por vezes, o quesito qualidade parece estar muito mais associado a opiniões pessoais do que dados meramente técnicos. Bom, ao contrário do que muitos pensam, ter 40 ou 60 watts de potência não dão a JBL Bombox um som ensurdecedor. Ela é alta, o suficiente para perturbar os vizinhos ou até mesmo acionar a polícia dependendo do horário. Mas quem disse que volumes exagerados são sinônimos de qualidade? Na minha opinião, o que a Bombox possui de melhor é a essência da JBL em oferecer um som rico em detalhes, nitidez, distribuição de agudos, médios e também de graves. Os graves Embora eu seja um grande apaixonado pelas frequências graves, nesta caixa, eles podem oferecer um pequeno probleminha. Ouvir músicas ou assistir um filme no seu quarto em volumes baixos, às vezes, fazem com que as frequências médias sejam sufocadas pelos graves, o que te faz aumentar o volume, o que pode perturbar outras pessoas que estejam, por exemplo, na sala ou em outro quarto curtindo outras programações. Ora bem, fora estes pequenos inconvenientes, o que a Bombox sabe fazer de melhor é a execução de músicas, sobretudo em volumes bem altos. Assim sendo, apertem os seus fones e pau na caixa JBL Bombox! E aí Bekoi At jedem Atловendo At settlements Atenda Atες Atestab Atheure Atos Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Assim sendo, sendo curto e direto, então, nota 8 no quesito qualidade sonora da JBL Bombox. E de olho nas promoções que rolam por todo o Brasil, você poderá, com um pouquinho de sorte, encontrar a JBL Bombox, custando algo em torno de R$ 1.500 a R$ 1.700, o que é um preço ainda muito alto para a grande maioria dos brasileiros. Porém, tendo em vista tudo aquilo que ela nos entrega, eu diria que o preço ficaria com uma nota em torno de... 5, vai! Bom, vale lembrar, é claro, que essas foram apenas as minhas opiniões pessoais. Sintam-se livres para comentar, para expor as suas ideias com respeito a Bombox ou qualquer outra caixa de som. Sei que para muitas pessoas ainda existe uma dúvida em relação a comprar a JBL Bombox ou a JBL Extreme. E pode ser que brevemente aqui no canal role um vídeo comparativo entre essas duas titãs que disputam praticamente o mesmo território. Então, deixe aí no campo dos comentários, será que vale a pena um comparativo aqui entre JBL Extreme e JBL Bombox? Por hoje é isso, galera. Eu vou novamente ficando por aqui. Aquele forte abraço a cada um de vocês e tchau, tchau!